Boa tarde, meus irmãos. Sempre que eu venho falar desse assunto, é um assunto que move o meu coração. Eu deixei o estado do Pará para vir ao Piauí, para voltar à minha terra, com esse propósito no coração. Mas cada vez que eu tenho que falar desse assunto, também é algo que eu faço com muito temor e tremor. Porque cada vez que a gente fala sobre isso, há sempre a impressão de que o pastor Gilmar faz isso porque é a primeira igreja, que é a igreja que tem dinheiro. E quem me conhece, sabe que eu sempre fiz isso independentemente de estar na primeira igreja. Mas reconheço que Deus tem feito algo fenomenal, maravilhoso conosco na primeira igreja. E algo que não é de mim, não é da primeira igreja, é Deus. E Deus tem feito isso. Então eu queria, por alguns minutos, compartilhar com você aquilo que está no meu coração a esse respeito. Eu preparei uns slides, eu não sei se o Matheus consegue botar na tela, porque se botar é bom, porque você acompanha. Se o Matheus conseguir, você acompanha a minha fala através dos slides. O tema que o pastor Carlos me deu é como mobilizar a igreja para avançar no investimento em missões. Quem olha o tema sempre tem a ideia de que a gente está falando de dinheiro. E eu tenho repetindo isso várias vezes, quem já me ouviu sabe que eu repito isso, que em algumas das nossas igrejas, nós transformamos o tesoureiro no Espírito Santo. Porque ao invés da gente orar e perguntar a Deus se nós devemos ou não abrir uma igreja, se devemos ir ou não a uma cidade, a gente pergunta ao tesoureiro. E a resposta do tesoureiro é a mesma, sempre será a mesma, não tem dinheiro. E aí a gente volta para o banco e não faz nada, porque não tem dinheiro. Então nós transformamos o tesoureiro no Espírito Santo. Ele determina se a igreja avança ou não avança. E eu pastorei igrejas muito pequenas ao longo da minha vida. E ao longo da minha vida, mesmo pastoreando igrejas pequenas, nós nunca deixamos de plantar igreja. Na verdade, a primeira igreja que eu plantei no Piauí, depois que estava fora daqui, eu era pastor da igreja Batista da Cremação, que era uma igreja que tinha um pouco mais de 100 membros, a gente tinha uma receita de 5 mil reais. E nós saímos de Belém para abrir a igreja que tinha um pequeno templo que estava querendo ser vendido lá em Parnaíba, no bairro Piauí. O pastor Carlos acompanhou, sabe bem a história, e nós plantamos essa igreja sem nenhum recurso financeiro. Eu era pastor de uma igreja, como disse, de um pouco mais de 100 membros, com uma receita de um pouco mais de 5 mil reais. E viemos de Belém, 1.200 quilômetros até Parnaíba, para abrir a igreja, e a igreja está lá até hoje, em nome de Jesus, templo construído. Quando a gente terminou de fazer isso, devolvemos a igreja para Memorial, que na época era um pequeno templo em Taipa, da igreja Memorial, a gente então devolveu. Então, tudo o que eu quero falar para você, eu não falo porque a igreja tem dinheiro, eu não falo porque é fácil fazer, eu falo porque é algo que está no meu coração, e é algo que eu tenho visto Deus fazer ao longo do tempo. Mateus, não sei se sai o slide, Mateus está lutando ali com o slide, ele mesmo já caiu aqui da ligação, mas o slide não saiu. Mas se você tiver Bíblia, eu quero pegar um texto Bíblia, só para a nossa ilustração do que a gente vai falar, e você pode pegar esse texto no Evangelho de Mateus, e também no Evangelho de Lucas, mas vou usar o Evangelho de Mateus, que é Mateus 25, de 14 a 30, que é a chamada, conhecido de todos nós, parábola dos talentos. O que que Jesus nos ensina nessa parábola? Ele diz que o reino dos céus é semelhante ao Senhor, que pegou os seus bens e dividiu com os seus empregados. Um deu cinco talentos, a outro deu dois, a outro deu um. E o texto vai dizer que a diferença de quantidade doada para cuidar era conforme a capacidade de cada um. Um tinha cinco, outro tinha dois, outro tinha um, e o Senhor diz, olha, usem esse talento até que eu volte. E o texto vai dizer que o Senhor volta para prestar contas com aqueles que receberam os talentos, e quem recebeu os cinco, disse, olha, o Senhor está aqui outros cinco, quem recebeu, disse, está aqui outros dois, mas o que recebeu um, que achou que era pouco, Senhor, eu sei que o Senhor era muito exigente, eu enterrei, está aqui o talento que eu enterrei, e o Senhor vai dizer, servo, mal e negligente. É o único que recebe uma avaliação negativa do Senhor, porque o Senhor disse, olha, você poderia pelo menos ter dado ou depositado o meu dinheiro no banco para render pelo menos o juro ou a correção monetária. E você não fez. E Deus diz, olha, então, o Senhor diz, eu vou tirar de você o que você tem, porque a quem muito tem será dado, e a quem pouco tem, até o que tem será tirado. O que recebeu cinco, o que recebeu dois, a avaliação é igual. Bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco, se for de fiel, sobre o muito, te colocarei. Bom, se você ler um pouquinho do Novo Testamento, você vai lembrar que um talento correspondia a mais ou menos 36 quilos de prata, que era o equivalente, na época, a seis mil denários. Obrigado, Matheus, conseguiu. Seis mil denários. Então, observe bem, um denário era a moeda padrão dentro do Império. dia de um trabalho comum. Há um dia de um trabalhador comum. Então, vamos supor aí que um pedreiro nosso hoje está ganhando cem, cem, cento e vinte reais, então, um denário seria em torno disso. Quem menos recebeu, recebeu um talento. Um talento equivalia a seis mil denários. Seis mil denários eram seis mil dias de trabalho. Seis mil dias de trabalho. Então, você imagina que quem menos recebeu, recebeu uma quantia exorbitante, não recebeu qualquer quantia. Agora, o que eu queria que você notasse no texto bíblico, que a gente sempre aplica para falar de mordomia, a gente sempre aplica para falar de dinheiro, é que a referência do texto bíblico não é a dinheiro. Inclusive, a avaliação do senhor quando há prestação de contas, mesmo aquele que recebeu cinco talentos, quem recebeu os cinco talentos recebeu uma quantia astronômica. Você imagina que um talento era seis mil denários, então, quem recebeu cinco recebeu o equivalente a trinta mil denários. Era uma quantia astronômica. Mas o senhor não estava preocupado com monetário, com dinheiro. Ele vai dizer para ambos, para ambos, servo, bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel. A questão não era dinheiro, não era quantidade, a questão era fidelidade. Fidelidade. Então, enquanto a gente pensa em falar em dinheiro nessa parábola, o senhor está falando de fidelidade e não de dinheiro. A nossa preocupação, a preocupação do nosso Deus, não é o dinheiro que temos ou deixamos de ter, mas é a nossa fidelidade no que ele botou na nossa mão. O reino de Deus não é uma questão monetária. O reino de Deus é questão de fidelidade e obediência, não de dinheiro. Eu repito isso sempre no público da nossa igreja, que nós não somos agência financeira. Nós não somos comércio. Portanto, nós não tratamos de dinheiro. Nós tratamos de servos, de serviço, de fidelidade, de fé, de confiança. Nós tratamos de vida com Deus. O dinheiro será sempre algo que Deus vai prover para a sua obra, vai prover para o seu reino. Mas nós não tratamos disso porque nós não somos empresa. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você agora. Se você quiser escrever, escreva, porque eu não sei se o Matheus vai conseguir botar na tela. Mas se você trata a obra de Deus em sua igreja como uma questão financeira, você vai desenvolver nos seus membros raciocínios e reações de mercado e não de fé. Preste bem atenção. Se você fica tratando a obra de Deus lá na igreja que Deus lhe botou, como líder, como pastor, como membro, se você trata a obra de Deus na sua igreja como questão financeira, você vai desenvolver nos membros da igreja raciocínio e reação de mercado e não de fé. O que é isso? Ele vai raciocinar igual todo mundo raciocina, ele vai reagir igual todo mundo reage, ele vai tomar decisões igual todo mundo toma, ele não vai tomar decisão como quem é servo do reino de Deus. Servo do reino de Deus não toma as decisões igual as pessoas tomam, porque o servo do reino de Deus, o Senhor diz, o meu justo viverá pela fé, viverá da fé. Então, quem segue a Deus não vive pelas condições normais desse mundo, quem segue a Deus vive pelas condições de relacionamento com Deus, de obediência, de fé, de condução de Deus na sua vida e não por aquilo que a sociedade diz. Nas igrejas que a gente fica tratando muito mais de dinheiro do que reino, a preocupação das pessoas está sempre em ter as coisas, em possuir as coisas. E o que é que acontece? A gente vê normalmente servos que dizem que são servos de Deus, que eles são capazes de fazer grandes negócios, que eles são capazes de comprar e vender, mas na hora que a gente trata do reino de Deus, eles não sabem fazer a conta para entregar o dízimo. Por quê? Porque são pessoas treinadas a pensar como a sociedade pensa, como o mercado pensa, como o comércio pensa, e não pessoas treinadas a pensar como servos de Deus. Quais são os princípios envolvidos naquela parábola? Exatamente o princípio da fidelidade, da confiança em Deus. Em missões, nós não falamos em dinheiro, nós falamos em vida. Nós falamos em obediência. Quando nós tratamos de missões, não está em jogo quanto dinheiro nós temos ou quanto vamos adquirir. Nós fazemos alvos financeiros nas campanhas de missões, mas o foco não é esse. Nós estamos lidando com vidas. Nós estamos lidando com pessoas que se não forem alcançadas, enquanto estiverem vivas nesse mundo, vão para o inferno. E sabe o que é isso? É alguém que vai passar a eternidade sofrendo. É alguém que vai estar num lugar onde a Bíblia diz que o fogo não se apaga. Então, quando nós lidamos com missões, não estamos tratando absolutamente de dinheiro, mas estamos tratando de vidas na eternidade. É preciso que a gente fale isso todo dia na igreja para que os irmãos comecem a raciocinar, a reagir, a planejar segundo os propósitos de Deus, não segundo os propósitos do mercado. Nós somos a sociedade do mercado. Nós somos a sociedade do consumo. Nós somos a sociedade do shopping. Nós somos a sociedade da internet para comprar e vender. E se a gente não tratar do reino de Deus como o reino de Deus, nós vamos continuar agindo nas igrejas como se nós fôssemos simplesmente comerciantes e comerciários. Na verdade, muita gente transforma Deus num grande empreendedor. E essas pessoas querem investir no reino para receber em troca dez vezes, cem vezes mais raciocínio de comércio, raciocínio de mercado. No reino de Deus, o raciocínio tem que ser da fé e da obediência e não do mercado. Eu quero dizer para você, nesses 11 anos que a gente está na primeira igreja, nós já conseguimos plantar igrejas do norte ao extremo sul do Piauí. Esse é o mapa que a gente tem e você vê em amarelo, aí em destaque, Campo Grande do Piauí. Campo Grande do Piauí estava planejado para a gente plantar agora em julho, que é como fazemos todo ano. Com a pandemia, a gente não fez isso ainda, mas tudo está pronto lá. O local está pronto, tem uma placa na frente, tem cadeiras, está tudo pronto e o missionário está lá, o missionário Dendes, para cuidar dessa congregação. Então, nós plantamos aí mais de 30 igrejas em 11 anos. Aí você pensa que é porque a gente tinha dinheiro? Não. A primeira igreja que nós plantamos nesse período foi em Caraúas do Piauí, que hoje já é igreja, a Cib do Centenário, liderada pelo missionário Hélio. Aquela igreja, quando a gente decidiu plantar, nós não tínhamos uns centavos. Eu entrei em contato com uma igreja em Brasília, que tinha iniciado aquele trabalho, a segunda igreja do plano piloto, e o pastor lá era meu amigo, e eu disse, rapaz, aquela congregação existe? Ele disse, Gilvan, não sei, nós deixamos de ajudar. Ele disse, pois eu vou lá, se existir, eu posso cuidar dessa congregação? Ele disse, se você cuidar, a gente apoia. Então, todo o apoio financeiro que veio para o início daquele trabalho foi de Brasília, a gente não tinha um centavo. Não tinha um centavo. Então, todas essas outras vieram em consequência daquela primeira que nós iniciamos. Então, hoje nós temos plantado essas igrejas e conosco hoje, já organizamos várias delas, mas conosco hoje, na nossa responsabilidade, são 20. Nós temos uma equipe de hoje de mais de 13 missionários, eram 15, mas a Carla Raquel, que era missionária lá entre os Iberio e da Amazônia, chegou há duas semanas passadas. Essa é parte da nossa equipe, esse foi o congresso, o nosso congresso missionário, e o lançamento da campanha de missões que nós fazemos todo ano no mês de novembro, primeiro domingo de novembro. O tema era exatamente esse, quem me dará a salvação. E esses são os nossos missionários, entre esses você vê aí o pastor Jair, que é o nosso pastor de missões hoje, o pastor Evaldo, que está indo para Portugal, e a gente está apoiando ele, porque nós entendemos que missões têm que ser no mundo todo. Então, fazemos tudo isso, não por questões monetárias, fazemos isso, porque desenvolvemos uma maneira de reagir, de pensar e de planejar, dentro da obediência a Deus, e não dos recursos financeiros. Só para você ter uma ideia, a nossa igreja, no ano passado, fechamos o ano investindo, daquilo que nós arrecadamos financeiramente, em termos de dízimos e ofertas, 52,1% da receita da igreja em missões. Isso foi uma determinação da gente, nós priorizamos missões, mas a gente não faz campanha para isso, nós não fazemos campanha para dizer, vamos investir mais em missões, não, isso é a vida da igreja, são 10 anos, 11 anos, falando isso, 11 anos, a gente desenvolveu essa maneira de pensar. Então, chegamos a isso. Há mais da metade dos recursos arrecadados na igreja, investidos na obra missionária, no sustento de missionários, na abertura de igreja, em projetos sociais que alcançam a população. Esse ano, apesar da pandemia, nesses primeiros seis meses, nós já chegamos a emissões a 46%. Houve uma queda, saímos da metade e diminuímos um pouco por causa da pandemia, porque a gente está fazendo aquilo que é básico, por exemplo, o nosso ônibus, a nossa unidade de saúde, não pode atuar em nenhum momento durante esse período da pandemia. Os nossos projetos sociais, a nossa horta comunitária, os projetos que nós tínhamos, todos tivemos que parar por conta da pandemia. Então, caímos um pouco no investimento, mas eu quero que você entenda que quando a gente fala o que fazer para mobilizar a igreja para investir em missões, nós não estamos falando de fazer campanha financeira, nós estamos dizendo que a gente precisa desenvolver um pensamento, desenvolver uma relação com Deus de fé e de obediência. Quando a gente está na obediência, a gente não vai perguntar se tem recurso, a gente não vai perguntar se tem missionário para ir, a gente vai perguntar, Senhor, quando a gente começa? Nós costumamos brincar com alguns amigos, hoje mesmo eu brinquei com o pastor Walter, Walter, lá do Espírito Santo, ele me ligou e ele, falando algo comigo, eu disse, rapaz, aqui você manda. Se você me mandar pular, eu vou só perguntar qual é a altura. A gente brinca assim, não brinca? Pois muito bem, a gente precisa dizer a mesma coisa para Deus. Quando a gente entende que Deus manda, que Deus ordena, a gente não tem que ficar perguntando se tem recurso, se tem dinheiro, se tem isso, se tem aquilo. Nós simplesmente vamos dizer, Senhor, quando o Senhor quer que a gente faça? Então a gente transforma alguns pensamentos da nossa igreja em algo de obediência. Por exemplo, você diz popularmente que quem manda quem pode e obedece o quê? Quem tem juízo. Não, na nossa igreja a gente repete assim, manda quem pode e obedece quem é crente, porque crente é filho da obediência. Então a gente desenvolve pensamento de obediência, a gente desenvolve raciocínio que leve o crente a ter fé, a depender de Deus e a viver com Deus. A grande questão que você precisa fazer, a grande pergunta que você precisa fazer ao pensar em mobilizar a igreja para se envolver com missões, para investir em missões, é que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de igreja você quer ser? Você já respondeu isso? Que tipo de igreja você quer edificar para Cristo Jesus? Quando você conseguir responder a essa questão, você vai entender que Deus está nos mandando fazer muito mais do que aquilo que a gente faz. Às vezes as pessoas olham para a gente e dizem a primeira igreja está fazendo muito... Não, irmão, nós estamos fazendo muito pouco, porque a necessidade é muito maior. As pessoas estão morrendo sem Cristo Jesus e nessa pandemia está morrendo muito mais gente sem Cristo Jesus. Então, nós estamos fazendo muito pouco, deveríamos fazer muito mais. O que vai determinar o nosso investimento em missões não é o dinheiro que temos, o que vai determinar é a visão que temos onde nós queremos colocar os nossos recursos. A nossa visão do tipo de igreja que queremos ser vai determinar para onde os nossos recursos irão. e eu não falo só de dinheiro, eu falo de todos os recursos, recursos humanos, recursos de materiais, todos os recursos da igreja serão canalizados para onde você disser que a igreja vai, que tipo de igreja queremos ser. Isso vai determinar onde você vai ter gente, onde você vai ter dinheiro, onde você vai ter dons, você vai determinar para onde os recursos irão, respondendo a pergunta que tipo de igreja nós queremos ser. Na primeira igreja a gente desenvolveu uma visão que a gente tem repetido por 11 anos. Hoje, se você perguntar a uma criança da primeira igreja, ele vai saber dizer essa visão. Nós dissemos que nós queremos ser uma igreja agradecida, uma igreja vibrante e uma igreja missionária. Por quê? Porque quem é agradecido não vai medir esforços. aquele que não é agradecido, aquele que não consegue ver a bênção que Deus lhe dá, mesmo no meio de todas as situações difíceis, mas não consegue discernir a ação de Deus, quem não consegue ser agradecido não vai experimentar o agir de Deus. Então, nós tentamos fazer com que a nossa igreja experimente ser agradecida em todos os momentos, em todas as situações, descobrindo as coisas que pode dizer Senhor, obrigado. Agora, no meio dessa pandemia, no nosso site, nós criamos uma página só para registrar os agradecimentos dos irmãos. Porque nós queremos ser uma igreja agradecida. Mas nós também queremos ser uma igreja vibrante, nós não queremos ser uma igreja que parece que está indo para o cemitério. Nós somos uma igreja de 105 anos. Mas nós queremos ser uma igreja de 105 anos, uma igreja jovem que se renova, que prepara o próximo centenário para que os outros irão celebrar, porque nós não vamos celebrar. Mas nós queremos preparar tão bem que os que vierem no futuro possam celebrar com a mesma alegria que nós celebramos cem anos em 2014. Então, precisamos ser uma igreja vibrante, mas precisamos ser uma igreja missionária. Essa foi a visão que a gente desenvolveu. Qual é a coisa mais importante na face da terra do que missões? Me explica. Me cite uma coisa que seja mais importante na face da terra para a igreja de Cristo fazer do que a obra missionária. Me dê uma coisa. uma. Eu duvido o que você ache. Eu duvido. Porque missões é mais importante do que templo, do que escola, do que faculdade, do que hospital. Missões é a maior obra que Deus nos entregou para fazer e ela não pode ser substituída por nenhuma outra. Então, a gente começou a dizer para a nossa igreja assim, a gente precisa construir. Quando nós chegamos, precisava reformar todo o tempo para celebrar o centenário. Muita coisa para fazer. Igreja tem sempre coisa para consertar, tem sempre investimento para fazer, tem sempre conserto para fazer. A gente sempre disse, nós vamos continuar fazendo essas coisas, mas isso não será o principal. Se um dia a gente tiver que optar, o que a gente para? A gente para tudo, menos a obra missionária. A gente para de construir, a gente para de comprar terreno, a gente para de fazer templo, a gente para o que parar, mas a gente não para a obra missionária. A obra missionária não pode cessar. Porque ela fez com que o Senhor Jesus saísse do céu, abrisse mão de toda a glória, viesse à terra. Então, não há como cessar a obra missionária. Eu queria que você entendesse que talvez você esteja me ouvindo agora e você seja pastor de uma igreja muito pequena. sem muito recurso, nem financeiro e nem humano. Mas eu queria dizer para você que todos os recursos necessários ao estabelecimento do reino de Deus estão na igreja de Deus. Sabe, eu fico cansado de ver colegas pastores querendo achar um jeitinho de ter um dinheiro que vem não sei de onde, que vem de lugares nem sempre tão adequados, de coisas políticas e tal. Nós desenvolvemos um princípio de que o que é de César é de César, o que é do Senhor é do Senhor. Nós não queremos absolutamente nenhum envolvimento com nenhum recurso que não venha de servos que amam ao Senhor ou de pessoas que são tementes a Deus. Porque entendemos que todos os recursos que Deus precisa para o estabelecimento do seu reino na terra estão na igreja dele. todos os recursos. Você sabe onde está o dinheiro para a obra missionária? No seu bolso na sua conta bancária. É lá que está. Você sabe onde estão os missionários para irem aos campos, para irem ao Brasil e ao mundo e estão na minha e na sua igreja? Aí estão. Você sabe onde estão todos os dons para fazer o que você imaginar, para construir templos, para fazer o que você imaginar? estão na igreja de Cristo Jesus com os servos de Cristo Jesus. Todos os recursos para a obra de Deus estão na igreja de Deus. É só você olhar para os bancos da sua igreja. É só você olhar para os membros da sua igreja. É só você olhar para aqueles que Cristo está salvando. Você vai descobrir que todos os recursos estão aí. se faltar recurso é porque nós falhamos na compreensão do que seja o reino de Deus. Quando eu vejo pessoas dizendo que falta recurso, pastor, não temos condições, falta recurso, eu estou descobrindo alguém que não compreendeu corretamente o que é o reino de Deus. Eu já contei muitas histórias e talvez você já me ouviu contar muitas histórias. E quando a gente decidiu lá em Belém abrir uma igreja em Parnaíba foi por um telefonema do Jorge que hoje é obreiro da igreja Batista da Alvorada. A gente não tinha um centavo, mas nós tínhamos um grupo de seminaristas na igreja, eram dez seminaristas. E eu disse para eles, olha, vocês têm que ajuntar dinheiro porque nós vamos ao Piauí abrir uma igreja. Cada um vai pagar a sua passagem, cada um vai pagar o que puder. E nós saímos fazendo campanha entre nós mesmos para juntar o dinheiro para ir. E até as camisas que a gente queria vestir, que queria que fosse personalizada, a gente não podia mandar fazer. Nós pedimos a sociedade bíblica do Brasil e ganhamos aquelas camisas que tinham um grande logo aí, leia a Bíblia, bem na frente. todos os recursos estão na igreja de Cristo Jesus. Todos os recursos estão na igreja de Cristo Jesus. Você não precisa de ninguém mais, ninguém menos do que os crentes que estão na igreja de Cristo Jesus, ou na sua ou na minha, mas eles estão aí. Eu preguei várias vezes em, pelo menos duas ou três vezes em corrente, dizendo que a gente precisava alcançar as duas últimas cidades que tinha no extremo sul do Piauí sem trabalho batista. E uma delas era Santa Filomena. A outra era Sebastião Barros. Sebastião Barros a igreja alcançou logo porque era mais ou menos 80 quilômetros, mais ou menos perto. A igreja foi lá e começou o trabalho, está lá o trabalho, a missionária Francisca está lá. Mas Santa Filomena parecia muito difícil porque era longe a cidade, mais de 200 quilômetros. E a igreja achava aquilo muito distante. E nós começamos a dizer que os recursos estão na igreja de Cristo Jesus e a gente pode alcançar. Veio uma igreja de Brasília, PIB de Braslândio, veio a igreja PIB de Alto Parnaíba, do outro lado do rio Parnaíba, lá de Santa Filomena, veio a igreja de Corrente e veio a igreja Batista da Vermelha aqui em Teresina. Quatro. Quatro. Missionário Raniel está lá em Santa Filomena pregando o Evangelho e salvando vidas para Cristo Jesus e a convenção está apoiando com sustento do Raniel. A convenção entra com sustento. Botamos a mão na cabeça do Raniel lá na igreja de Corrente, algumas pessoas, pastor, esse menino é muito jovem, pastor, e o Raniel está lá pregando o Evangelho de Cristo Jesus com gente para batizar. Na hora que passar a pandemia, vai ter batismo em Santa Filomena. se você for em Santa Filomena, lá naquela casa, o Raniel mora lá, lá funciona, funciona o tempo, lá tem de tudo que você possa imaginar. No meio do nada tem data show, se você quer data show, vai lá em Santa Filomena que tem. Onde estava o recurso? Na igreja de Cristo Jesus. Na igreja de Cristo Jesus. Nós podemos, irmãos, ter todos os recursos, humanos, materiais, financeiros. Mas se não tivermos a visão correta de reino, nós vamos nos transformar em uma empresa religiosa e não na igreja de Cristo Jesus. O que eu quero dizer com isso é que o nosso problema não é dinheiro. O nosso trabalho como líderes e membros do reino não é buscar recurso, é obedecer ao Senhor. Porque se a gente tiver todo o dinheiro disponível, mas não tivermos uma compreensão correta de igreja, de reino, a gente vai ser uma empresa querendo sempre dinheiro e dinheiro e dinheiro, nós não seremos igreja de Cristo Jesus. E aqueles que forem por causa do dinheiro para o campo, eles não vão investir em vidas, eles não vão ganhar almas, eles não vão buscar pessoas, porque eles estarão focando nesse mundo e não na eternidade. Entenda isso. A visão correta do reino de Deus é gente. E a visão correta do reino de Deus é o evangelho para todos os homens e ao homem todo. O nosso foco principal como primeira igreja Batista em Teresina é o Piauí. Mas nós dizemos para a nossa igreja que nós não podemos nos concentrar no Piauí porque o Piauí não é o mundo. Nós queremos o evangelho a todos os homens e nós queremos o evangelho ao homem todo. A todos os homens significa a Jerusalém, a Judeia, a Samaria e os confins da terra conforme Atos 1.8. Então nós precisamos olhar para a nossa igreja seja ela que igreja for mas ela precisa olhar Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. É por isso que nós mandamos vários do nosso jovem para fora do Brasil. É por isso que nós mandamos vários do nosso jovem para fazer missões em outros estados do Brasil. É por isso que nós sustentamos a Carla Raquel durante dois anos entre os iberinhos da Amazônia. É por isso que a nossa dentista Kere ficou no Senegal seis meses e agora quando voltou nós estamos investindo no Evaldo e na Vanete para ir a Portugal. Por quê? Porque a gente quer fazer missões no mundo todo. A pastora não tem condições deixa eu dizer para você quando eu pastorei lá em Belém Igreja Batista da Cremação que eu disse para você há pouco que nós abrimos com a Igreja Batista da Cremação a igreja que está lá no bairro Piauí Igreja Nova Aliança a nossa igreja era uma igreja muito pequena lá também mas a gente dizia para a igreja nós temos que focar Judéia, Jerusalém Judéia, Samaria e Cofins da Terra e nós fizemos exatamente isso a gente abriu congregação em Belém abrimos no interior do Pará e depois viemos ao Piauí e quando a gente não podia mandar ninguém para fora do Brasil nós ajudamos durante vários anos o missionário a chamar lá na Índia através da junta de missões mundiais sabe quanto a gente mandava para lá? 2% do recurso da igreja aquilo em termos de quantidade não era nada mas aquilo dava a visão para a igreja a visão de reino a visão de mundo aquilo dizia para a igreja que a gente tinha que olhar os confins da terra a igreja é o celeiro de Deus para o reino dele a igreja é o celeiro a igreja tem tudo que o Senhor precisa para fazer a obra em Jerusalém em Judéia Samaria e Cofins da Terra mas é preciso também quando a gente faz missões que a gente olhe o homem todo e aí você pode ver o texto de Atos 2 de 41 a 47 eu acho impressionante esse texto porque ali diz que todos os dias os crentes estavam de casa em casa eles partiam o pão partiam o pão eles eles dividiam o que tinham em gente que tinha propriedade e vendiam a propriedade e o texto de Atos 4 vai dizer assim não havia entre eles necessitado algum eles entenderam que eles não tinham que dar das sobras eles entenderam que o foco deles não era ter que o foco deles não era coisas eles entenderam que o foco deles era gente e quando o evangelho alcançava alguém eles entendiam que o evangelho tinha que fazer diferente na vida toda daquela pessoa era alcançar todos os homens mas alcançar o homem todo o homem todo tinha que ser parte da igreja e do reino de Cristo Jesus você acha que tem alguém mais interessado na salvação das pessoas do que Cristo? ninguém está mais interessado na salvação das pessoas do que aquele que morreu na cruz para salvá-las ninguém tem maior interesse em salvar a gente do que Cristo você não tem mais interesse de salvar as pessoas do que Cristo eu não tenho mais interesse de salvar as pessoas do que Cristo ele deu a vida ele abriu mão da glória no céu ele veio a terra se fez um de nós e foi a morte morte de cruz ninguém está mais interessado em salvar pessoas do que Cristo Jesus a sua igreja não tem mais interesse em salvar pessoas do que Cristo então se ele tem mais interesse do que eu e se ele tem todo o poder e se ele tem todas as condições eu sei que quando eu abrir mão do que eu tenho para ir levar vidas a ele ele vai fazer de tudo para me abençoar porque ele tem mais interesse nas pessoas do que eu quando a nossa igreja compreendeu isso nós começamos a desenvolver junto com missões um trabalho social nós não fazemos trabalho social para fazer trabalho social porque para fazer trabalho social tem muita organização a ONG fazendo isso nós fazemos trabalho social porque entendemos que o evangelho tem que alcançar o homem todo então nós começamos com um trailer a gente não tinha condições de ter um ônibus desse começamos com um trailer e hoje a gente tem esse ônibus foram dez anos orando pedindo condições a Deus hoje tem atendimento médico atendimento odontológico de qualidade porque foram dez anos sonhando com isso mas também a gente desenvolve um trabalho chamado alfabetização pela bíblia que é o material produzido pela editora por um pastor na verdade da igreja cristã evangélica pastor Gilberto material excelente porque onde a gente está indo no sertão em algumas cidades mais da metade da população é analfabeto essa é uma classe de alfabetização na cidade de Alegrete do Piauí então nós ganhamos a pessoa para Cristo ela não sabe ler como é que ela vai crescer como é que ela vai ler a bíblia como é que ela vai criar independência como é que ela vai aprender a decidir a vida dela ela precisa ler então a gente ensina essa pessoa a ler pela bíblia e algumas pessoas que não são crentes começam a ler aprendem a ler mas descobrem também a salvação pela palavra de Deus nós alcançamos também o sertanejo com aquilo que nós estamos chamando hortas missionárias esse é um terreno grande que um dos nossos missionários conseguiu e nós temos dois engenheiros na igreja que decidiram dar o tempo deles orientando as pessoas a fazerem isso então aí é pensar que o sertanejo pode comer com qualidade ele pode comer barato ele pode comer melhor ele pode sair da dependência dos projetos sociais do governo e ele mesmo cuidar de si mas nós investimos também na infância então nós temos um projeto social que nós chamamos PIB 414 que busca alcançar crianças de 4 a 14 anos e eu quero que você entenda vou repetir para você entender que não é questão de dinheiro essa foto é no povoado Onça povoado Onça é um povoado que fica mais ou menos a 10 quilômetros de Muricidos Portelas esse que está sentado com a Bíblia aberta é o nosso missionário Domingos essa casa é uma casa de taipa não tinha piso era chão nós botamos um cimento lá e as crianças ficam sentadas no chão ficavam nós já estamos num espaço um pouco melhor do que esse mas eu quero que você veja isso só para entender que a gente faz a obra de Deus não é porque tem condições a gente faz nas condições que tem as condições que a gente tinha era essa aí e era assim que a gente fazia missionário Domingos sentava no chão a criançada ficava lá ouvindo a palavra de Deus uma irmã da nossa igreja viu isso e disse pastor essas crianças tem Bíblia e disse não, não tem depois eu vou dar uma Bíblia para cada uma então nós mandamos uma caixa de Bíblias para cada uma dessas crianças sabe o que aconteceu? várias dessas crianças foram batizadas sabe o que aconteceu? essas crianças que foram batizadas que já eram já eram não já são adolescentes essas que foram batizadas influenciaram as suas famílias e no momento que nós perdemos o espaço dessa casa uma das famílias disse olha venham para a nossa casa podem fazer um alpendre aqui usar nossa casa e fizemos o alpendre e hoje estamos lá então é é a gente transformando a vida dessa população a partir das crianças porque se nós alcançamos a criança nós garantimos que o futuro estará diferente eu estou compartilhando eu estou compartilhando com você aquilo que a gente faz e eu quero dizer para você que o que a gente faz não é porque a gente tem dinheiro e eu quero dizer para você que a sua igreja só vai investir em missões que a sua igreja só vai se envolver com missões quando você entender corretamente o que é o reino de Deus o que é a igreja de Cristo Jesus quando você perceber que a questão é muito mais de obediência de fidelidade como a gente lê o texto bíblico lá no princípio dessa minha fala do que realmente questão de ter dinheiro ou ter coisas eu gosto muito do texto de êxodo capítulo 3 versos 7 e 8 e aí eu estou chegando no final da minha fala pastor Carlos depois vai ter um tempo para perguntas mas por que que eu gosto desse texto é porque aqui eu vejo Deus se manifestando em favor da libertação do seu povo que está na escravidão e Deus vai chegar para Moisés e vai dizer assim eu tenho visto a aflição do meu povo eu tenho ouvido o seu clamor eu conheço eu conheço os seus sofrimentos e por último Deus disse eu resolvi agir eu desci para livrá-los eu desci para livrá-los olha o que Deus diz Deus diz que ele se envolveu com aquele povo ele usou todos os seus sentidos ele usou a audição ele usou a visão ele usou o coração ele se envolveu e depois então ele agiu Deus se envolve por completo com o seu povo sua totalidade está a nosso favor escute isso Deus se envolve por completo com o seu povo a totalidade do seu ser está está em nosso favor Silvão o que você quer dizer com isso simples eu quero dizer que você só vai conseguir investimento em missões da sua igreja você só vai conseguir envolvimento da sua igreja em missões se tiver envolvimento dos irmãos em missões o que que você está dizendo eu estou dizendo uma coisa simples não basta você falar de missões do público não basta você dar aula de EBD falando de missões não basta é preciso que você faça a igreja ter contato com missões é preciso que você faça a igreja ouvir ver sentir pegar missões deixa eu contar mais uma história para você minha esposa não está aqui e quando ela está ela disse que eu virei contador de história depois da velhice quando eu assumi a igreja Batista da Cremação que eu já falei para você aqui dessa igreja ela tinha apenas uma congregação e alguns irmãos querendo fechar a congregação porque a congregação era muito antiga e não saía do lugar uma congregação na ilha do Marajó que ficava a quatro horas de voadeira de Belém eu fui conhecer a história daquela congregação fiquei pensando meu Deus se a gente vai fechar um trabalho eu sempre penso que é melhor fechar bar motel boca de fumo do que a igreja eu não vejo nenhuma igreja como nossa concorrente porque eu prefiro ter 30 igrejas do que ter 30 bares e aquilo me incomodou então o que que eu fiz eu disse essa igreja precisa se envolver com missões ela precisa ver ela precisa ouvir ela precisa sentir cheiro ela precisa pegar e aí Deus vai fazer a obra nós fizemos uma escala começamos a mandar uma equipe todo mês lá no Marajó em Sori no Marajó um mês e um jovens outro mês e um grupo de homens outro mês e um grupo de mulheres claro que nessas horas no início sempre tem pouca gente pra ir você não espera fazer isso e vai uma multidão não vai dois um dois um dois mas quando eles chegavam a gente pedia que eles contassem pra igreja como é que é lá fala pra igreja fala pra igreja moral da história irmãos depois de seis meses aquela igreja que queria fechar o trabalho estava querendo achar recursos para investir no trabalho por quê? porque como Deus fez com o seu povo no Egito eles ouviram eles viram eles sentiram e então eles se moveram pra fazer algo e que coisa boa foi ver depois aqueles irmãos em caravanas indo lá e a gente batizando e eu fiz muitos batismos ali meus irmãos coisa linda naquela praia imensa aquela igreja ainda hoje está lá ela poderia ter fechado mas ela não fechou porque a gente fez a igreja se envolver hoje na nossa igreja primeira de Teresina a gente tem uma grande equipe de irmãos que se envolvem com missões mas nem sempre foi assim mas o que começamos a fazer foi cada vez que a gente viajava levava alguém cada vez que tinha uma transa a gente envolvia alguém mandava alguém então os nossos jovens começaram a ir a experimentar e a contar e a buscar outros então hoje a gente tem uma grande equipe na verdade quando a gente vai plantar uma igreja eu não divulgo mais não faço inscrição aberta porque se eu fizer eu vou ter muita gente eu não dou conta de controlar é preciso que você se envolva é preciso que a sua igreja se envolva hoje eu fiquei feliz que eu recebi um telefonema de um pastor aqui de perto do norte do estado dizendo eu resolvi levar pra minha igreja a possibilidade de adotar uma dessas 25 cidades ele já tinha me ligado semana passada e aí ele disse assim o que que a gente pode fazer eu disse leva a gente leva a gente e ele tá com cinco irmãos num carro querendo ir a uma dessas cidades eu disse selecione a cidade porque se você for no rumo de Pio Nono a Lagoinha porque a região mais carente de igreja do Piauí é aquela do do calcanhar do mapa chamado sudeste do Piauí né aquela região que pega ali de Paulistana e desce até até São Raimundo Nonato eu disse se você for naquele rumo eu tenho vários missionários lá que vão me hospedar que vão me ajudar e a gente faz parceria pra alcançar aquelas cidades então algumas perguntas pra você pensar nessa tarde primeira o que o nosso povo tem visto eles estão vendo o que de missões o que que você tá mostrando pro seu povo o que que ele tá vendo ele tá vendo só vídeo filme ou você tá fazendo com que eles de fato tenham alguma experiência com missões o que que o seu povo tem ouvido de missões eles ouvem desafios ou ouvem reclamações eles ouvem benção ou eles ouvem só dificuldades os missionários que trabalham conosco sabem que cada vez que eu os visito eu digo assim me conte algo que eu posso contar lá na primeira igreja que alguém diga que vale a pena investir aqui me diga algo me conte uma história que diga que vale a pena e aí eu vou escutar as histórias porque há histórias de transformação há histórias de recuperação há histórias de famílias e eu preciso que a igreja conheça isso porque é quando a igreja conhece isso os irmãos dizem pastor nós precisamos fazer alguma coisa essa semana nós contamos uma história aqui para para os irmãos da igreja da necessidade de cestas básicas nas nossas congregações aí o irmão me mandou uma mensagem disse pastor estou fazendo uma campanha com meus amigos na internet para conseguir cestas básicas lá para o sertão e nós já mandamos 30 cestas essa semana e sabe de onde vem de muitas pessoas que não são da primeira igreja eu tenho pessoas no Brasil todo que ajudam a sustentar os nossos missionários alguns com quantia maior outros com quantia menor mas são pessoas que se envolvem por quê? porque a gente está dizendo para o nosso povo algo que vale a pena mostrar o poder de Deus a transformação do evangelho o que que seu povo tem sentido de missões? o que que ele tem sentido? pensa nos nossos cinco sentidos então o que que o povo tem sentido? onde está o coração deles? o que que você faz para que o coração deles pulse por missões? o que que o nosso povo tem refletido sobre missões? argumentos sim, argumentos também coisa na cabeça que eles possam entender você está falando dessas cidades lá você está dizendo a população dessas cidades você está dizendo onde elas se localizam aquele pastor que me ligou hoje disse olha Gilvão eu peguei o mapa e comecei a levantar onde estavam essas cidades e eu comecei a mostrar para a liderança da igreja a população a realidade dessas cidades e agora ele já tem cinco dentro de um carro para ir não tinha ninguém agora tem cinco é assim que começa a sua igreja é participante ativa ou é apenas espectadora os irmãos na sua igreja são apenas assistentes são apenas espectadores ou são participativos vou encerrar com uma historinha mais uma você sabe que o americano o café da manhã deles é muito ovos e bacon então conta-se a historinha que uma galinha e um porco iam numa estrada e aí se depararam com uma placa lá uma faixa numa fazenda que anunciava um café da manhã para a comunidade para ajudar a comunidade carente daquela região a galinha olhou para o porco e fez uma proposta para ele disse meu camarada vamos ajudar essa comunidade se o povo é carente se o povo está fazendo um café da manhã vamos ajudá-los aí o porco disse pois não o que a gente pode fazer a galinha disse simples eu entro com os ovos e você entra com o bacon que tal a sua igreja está entrando com os ovos ou com o bacon entendeu a história é porque para servir ovos no café a galinha continua viva mas para o porco dar o bacon ele precisa morrer isso é só para você entender a diferença entre se envolver e simplesmente participar muitos na nossa igreja participam mas não se envolvem muitos oferecem os ovos mas não o bacon porque para oferecer o bacon envolve a vida Deus te abençoe Deus te abençoe por convid Deus te abençoe por convid Obrigado.